Salve, salve rapaziada! Beleza? Cara, hoje eu vou fazer um vídeo, cara, baseado nas perguntas que eu tenho recebido da galera nas redes sociais e também aqui no Youtube Por exemplo, a galera sempre tem me perguntado o seguinte, qual é o passo que eu posso criar junto no viveiro ou até mesmo na mesma casa Então, por esse motivo, cara, hoje eu resolvi trazer 5 pássaros que você deve evitar de criar no viveiro ou até mesmo no ambiente doméstico Em primeiríssimo lugar, rapaziada, o trinca-ferro, exatamente, dá pra você criar mais de 2 trinca-ferros na mesma casa? Tem como, ligado? Só que você vai ter que ter em mente o seguinte, se for 2 pássaros de torneio, eles não vão poder ficar demandando um com o outro todo o santo dia Geralmente, pássaro de torneio é bom que ele more sozinho Se ele mora com o outro, é bom que fique afastado pra eles se poupar pra quando chegar no dia do torneio, eles estarem descansados Fora que o trinca-ferro tem uma vitola muito violenta Então, toda vez que ele entra no canto de guerra, ele dá o máximo do canto dele Quando ele tá cantando sozinho no prego dele, ele fica no canto de manutenção Ou seja, ele não coloca tanta força na vitola Então, uma questão também é você preservar a voz do seu trinca-ferro, beleza? Outra coisa, a galera me pergunta o seguinte Pô, cara, mas criar em viveiro, posso criar ele com um goleiro ou com qualquer outra árvore dentro do viveiro grande? O que acontece, rapaziada? O trinca-ferro é muito territorialista Tem passarinho que só é territorialista dentro da temporada de reprodução A natureza dele, a natureza do trinca-ferro é vagar sozinho ou em bares Dificilmente você vai ver trinca-ferro em bando ou em bando dos bistos Bistos que eu falo com outras aves A não ser que seja uma questão de sobrevivência, é questão de procura de água ou comida Aí sim Em segundo lugar, rapaziada, o corrupião Exatamente, por quê? O corrupião, cara, vai numa pegada um pouco diferente do trinca-ferro, tá? Por quê? O corrupião, quando está fora de temporada, ele anda em bando sim, tá? Com a própria espécie e você consegue até ver também em bandos mistos atrás de comida, tá? E vagando também fora da temporada Agora, dentro da temporada de reprodução e de canto Eles andam em pares Só o macho e a fêmea E geralmente eles procuram se afastar o máximo de qualquer ave possível Por quê? Qualquer um que entrar no território deles, mano Se puder, eles vão bater até matar ou até mesmo comer Para alimentar os filhotes ou a si próprio Por quê? O corrupião, dentro da temporada de canto e reprodução Ele invade o ninho de outras aves Atrás de comida Ou simplesmente de realmente invadir o ninho deles E usar todos os materiais ali possíveis Ou simplesmente usar o ninho do jeito que está Dependendo da ave que ele roube o ninho, beleza? Então, não é um passo, cara Que eu aconselho criar em comunidade dentro de viveiro, beleza? Agora, dá para criar dois corrupião macho em casa? Dá, se tiver cada um no seu território Por quê? Independente da ave que seja, cara Se você coloca dois machos no mesmo território O que vai acontecer? O passaria começa a cantar primeiro para marcar o território dele Ele vai conquistar o território dele E conforme ele conquistou o território dele Ele vai cantar ainda mais forte para atrair uma fêmea Não me diga! Então você está com dois machos disputando o mesmo território O que vai acontecer se um afrontar primeiro que o outro? O que dominar o prego é sempre cantar mais alto Vai sempre se destacar O segundo vai sempre ficar capengando Cantando baixo e cantando pouco Por quê? Está respeitando o território daquele que dominou Ou seja, para os dois abrirem juntos Você vai ter que deixar um em cada canto da casa Para os dois virem cantando forte, beleza? Beleza! Em terceiro lugar, rapaziada Vamos falar sobre o Curió Vai parecer loucura Mas eu realmente tive que falar do Curió Por quê? Eu sei lá Se a galera que conhece o Curió Já viu alguma campeada Sabe que o Curió, irmão, tem sangue no olho E quando pega é difícil para soltar Então, cara Quando você for criar Curió em viveiro Você vai ter que ter em mente o seguinte No máximo uma fêmea dele E se for criar em bandos mistos com outras aves Você vai ter que criar ele somente fora de temporada Porque o Curió, ele fora de temporada Ele até fica um pouco mais sociável Consegue criar ele fora de temporada Com a mesma espécie Ou em bandos mistos dentro do viveiro Hora da temporada de canto e reprodução Dentro da temporada de canto e reprodução Ele fica agressivo, certo? Então não é interessante Agora vamos falar do canto Outra coisa também que não é interessante Você criar Curió em viveiro com outras aves Que nem no meio ambiente É a questão do canto O Curió, ele é muito inteligente Com o aprendizado de canto Fora que ele é considerado um pássaro imitador Ele consegue imitar alguns sonhos E com facilidade imitar outras aves Então se você preza pelo canto do Curió Cuidado com o tipo de passarinho Que você está criando com ele em casa, beleza? É verdade Em quarto lugar, rapaziada A Grália Cancã Exatamente Cara, a Grália Cancã Ela vai quase na mesma pegada É que o Rupião só tem um pouco mais acima A Grália Cancã tem um nível hard de caça Por quê? A Grália Cancã, cara Ela tem costume de caçar pequenas cobras Pequenos roedores Para poder se alimentar Dentro e fora da temporada de reprodução Ela também come filhotes de outras aves Ovos de galinha E ovos de outras aves Então não é um básico Eu aconselho você a criar em viveiro Em bandos mistos Ou com a mesma espécie Embora que Na natureza deles Você sempre vai ver a Grália Cancã Andando em pequenos grupos E um espaço confinado Com pouca comida Um pássaro tão agressivo desse Não é interessante você criá-lo Em viveiro Com mais ou menos Sabe? Pode ser grande na sua visão Mas na visão da ave Às vezes não é tão grande Então com um pássaro que tem um instinto de caçar Então não é interessante você dividir um território pequeno com ele Aí vamos falar também, rapaziada Dá para criar dois machos de Cancã em casa? O mesmo conceito para qualquer ave, rapaziada Questão territorial Eles vão sempre disputar o território pelo campo Então independente da ave com o sítio aqui Quando você cria dois machos em casa Cada um tem que ter o seu território Como é que é? Em quinto lugar, rapaziada Por último, mas não menos importante O famoso Canário da Terra Em outros lugares O Chapinha Por quê? O Canário da Terra vai do mesmo conceito do Curió Fora de temporada Você até consegue criar ele em viveiro Eu já vi muita gente criar Canário da Terra Em viveiro com o Canário Belga Só que Vamos dizer que você tem um Canário da Terra mateiro Você vai lá e coloca ele no viveiro com outros da mesma espécie No começo está tudo uma maravilha Quando chegar uma temporada de reprodução de canto Eles vão começar a querer cantar Para conquistar uma fêmea e marcar o território Quando eles perceberem que o território é pequeno Eles vão tampar na mão Até o outro correr ou morrer Então não é interessante criar Canário da Terra também Nem viver com outras aves Agora, rapaziada A questão também de criar dois machos em casa Cada um no seu território Quando os dois apontarem no mesmo tempo Aí você faz aquela famosa pareia Encosta um no outro E deixa eles disputando um pouquinho Por quê? A pareia Você encostar um no outro De vez em quando Quando os dois estão prontos Realmente ajuda a foguear E manter a ordem deles Mais no tempo certo Beleza, rapaziada? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha Deixa o like para ajudar o canal Quer mais dicas e maneiras, cara? Sobre qualquer espécie Comenta aí que eu vou trazer mais Valeu, falou E é nóis